Praticamente metade dos consumidores brasileiros passou pela situação de ficar com o nome sujo nos últimos 12 meses, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e Serviço de Proteção ao Crédito. Em Mato Grosso, clientes da concessionária de energia, a Energiza, podem ter o CPF negativado após um dia do vencimento do débito. Conforme apurado pelo Balanço Geral, todas as empresas podem negativar uma pessoa pela falta de pagamento pelo serviço prestado. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um prazo mínimo de atraso nos pagamentos para que o credor esteja autorizado a incluir o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. Basta que uma dívida esteja vencida há pelo menos um dia para que possa ser inserido o nome do consumidor na lista de devedores no SPC ou Serasa. Enquanto o PROCON sempre orienta os consumidores que eles têm direitos e têm deveres, certo? O fornecedor também tem direitos e deveres. A partir do momento que o consumidor fez o consumo da energia e tem uma fatura gerada, a partir do vencimento é direito do fornecedor cobrar o consumidor. A legislação estabelece requisitos para isso e sendo lícita a inclusão inclusive tem em Serasa e SPC, desde que previamente notificado. O que o PROCON entende é ser abusivo quando há dupla penalidade. A negativação do consumidor e também o cor de energia está punindo o consumidor duas vezes por um fato. Isso o PROCON entende como ser abusivo. Entretanto, na prática, algumas empresas aguardam aproximadamente 30 dias como uma espécie de política de bom relacionamento. Existem fornecedores que têm aí uma política de bom relacionamento, fazem cobrança, cobram juros e tudo mais, e levam até um prazo maior para incluir o consumidor no Serasa e SPC. Mas é direito do fornecedor cobrar os seus créditos. Em nota, a Energiza informa que conforme comunicado nas faturas de energia elétrica, após um dia do vencimento do débito, o cliente pode sim ter o nome enviado para os órgãos de proteção ao crédito. Apesar de possível, a concessionária alega que essa não é uma prática corriqueira. A Energiza informa que conforme comunicado nas faturas de energia elétrica, após um dia do vencimento do débito, o cliente pode ter o nome enviado para os órgãos de proteção ao crédito. Apesar de possível, essa não é uma prática corriqueira da empresa. A Energiza lembra que as medidas adotadas para combater a inadimplência ajudam a evitar que clientes que estão em dia com seus pagamentos sejam penalizados por causa de débitos de outros clientes, uma vez que a inadimplência é um dos itens considerados na composição da tarifa. Todas as informações sobre os prazos estão disponíveis para consulta na própria fatura de energia. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com nossos atendentes pelo telefone 0800-646-4196, redes sociais ou pelo WhatsApp através do número 65-9999-7974. E aí